Que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo Carlinhos! Caraca, mulher, que dia que é isso? Põe o bagote, é só pra relaxar Só pra ir, pequeno cantar Abra uma gelada só pra refrescar Caraca, mulher, que dia que é isso? Põe o bagote, é só pra relaxar Só pra ir, pequeno cantar Canta comigo, canta comigo! Caraca, mulher, que dia que é isso? Põe o tiaguinho aí pra relaxar Só pra ir, pequeno cantar Muito obrigado pelo carinho e pela energia de vocês! Caraca, mulher, que dia que é isso? Foi uma noite mágica, inesquecível! Obrigado! Só pra ir, pequeno cantar Abra uma gelada só pra refrescar É, tô com saúde, tô com dia E aí? Graças a Deus!